Música Trabalha, trabalha, trabalha Dê um passo, dê um passo, dê um passo Dê um passo Dê um passo Vou trabalhar naéquipe Aquestra e a jogadora A jogador Eu me entrei A área de prevenção Ele não passa, ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa, ele não passa. Olha a reta, olha a reta, olha a reta, olha a reta. 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 Essa reta e a reta. Guarda, 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 guarda! Gogue, drive. budgets, guarda! oibay, pedrinho... Boa! Segura ai mano. ém, guarda... ила. Obrigado.